Esse vídeo era para ter saído bem mais cedo, mas eu sou uma pessoa muito ocupada e não pude gravar ele mais cedo. Ele vai sair por volta das 8 da noite mais ou menos, ou já está saindo, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. E eu vou trazer aqui duas novidades que eu tinha falado para vocês, que eu ia trazer lá na aba de comunidade, eu havia mencionado lá na aba de comunidade no Twitter. A gente vai comentar um pouco a respeito, enquanto a gameplay está passando de fundo aí, eu depois vou mencionar um pouco sobre a gameplay também. Eu tenho utilizado bastante uma classe específica de armas, um combo de armas, eu gostaria de compartilhar com vocês. Para vocês testarem, eu vou dar a minha opinião sobre duas armas aqui, que eu acho bastante interessante. E é um pouco inusitado, mas eu acho que funciona bem, né? É claro que você pode mesclar entre outras armas, mas enfim, vamos lá. O primeiro assunto que eu queria falar é sobre a placa do YouTube. Talvez isso para vocês não seja tão relevante ou importante assim, mas para mim é bastante importante, eu gostaria de compartilhar com vocês. A placa vai chegar essa semana, pelo que eu pude ser notificado. E eu não vou fazer unboxing, algumas pessoas me perguntaram, algumas pessoas mais próximas, tanto lá no Discord quanto no Twitter. E sim, a gente tem um Discord agora público, todo mundo pode entrar no Discord. Acho que é bem oportuno para quem queira fazer novas amizades, quem queira jogar junto, quem queira arrumar um grupinho ou uma galera para jogar a ranqueada. O Discord está bem legalzinho, tem uma galera bem para frente, né? Então acho que rolou bem a situação, estou passando aqui a informação para vocês. O link vai estar aqui na descrição, quem quiser chegar lá com a gente é muito bem-vindo, tá certo? Mas voltando a falar sobre a plaquinha, eu não vou fazer unboxing. Eu vou postar nas minhas redes sociais, tá? Talvez eu mencione, talvez eu trago foto em algum vídeo. Mas fazer unboxing, tipo, eu acho que não é tão, tão, tão necessário assim, tá? Até porque essas coisas é legal da gente postar em rede social e tudo mais, porque dá uma retenção maior e ajuda as redes sociais. No meu caso, Twitter e Instagram, que também estou passando aqui para vocês acompanharem, tá? Sobre as redes sociais, fiquem ligados, porque vai ser por lá que eu vou anunciar e vou dar mais detalhes de como vai funcionar a seletiva. E esse vai ser o segundo recado, a segunda novidade que eu ia trazer para vocês, tá? Para quem não sabe, a gente ia bolar uma seletiva na semana passada. Essa seletiva é recrutamento de membros para o clã Neon, Neon Beast. É o clã meu, não só o meu clã, mas é a marca nossa. Nós temos camisa, nós temos canecas, nós temos várias coisinhas bem legais. Nós já tivemos uma linha de controles da Neon Beast lançada em parceria com outras empresas. Esses controles não estão mais em produção, esses controles não estão mais à venda. Mas isso é prova de que, assim, não é uma situação qualquer, entende? Então, é uma marca, é um clube ou um clã que eu acho que tem potencial para ser levado em consideração. Pelo menos para mim, eu acho que tem um potencial. E nós vamos voltar com o recrutamento. Na semana passada eu anunciei o recrutamento. Na verdade, a seletiva, juntamente com os requisitos mínimos. E a gente teve que cancelar, porque algumas pessoas estavam reclamando demais dos requisitos mínimos e da forma como a gente iria aplicar a seletiva. Só que a gente parou para analisar e levamos em consideração como que foi criado a seletiva, ou o conceito da seletiva. Não foi eu que criei sozinho. Foi discutido entre os membros atuais da Neon Beast, tanto do PS4 quanto do Xbox. A gente pensou em uma forma democrática ou um pouco mais comunitária e colocamos alguns requisitos. E esses requisitos eram para que jogadores bons aparecessem, por isso que se chama seletiva. E algumas pessoas não entenderam o conceito de seletiva. Não é qualquer um que vai conseguir entrar, não é qualquer um que vai poder entrar, porque se chama seletiva, cara. A gente precisa de bons jogadores. Bons jogadores, eles se destacam por ser, obviamente, bons jogadores. E a gente percebeu que as pessoas que estavam reclamando eram pessoas que, além de não atingir o mínimo, ali que a gente estava pedindo, que, na verdade, não é nem tanto assim. São pessoas que não tinham muito tempo de jogo, que não participaram nem direito da Season 2, que não tinham nem quase mil kills com uma única lenda. Então, ficava numa situação complicada mesmo da pessoa poder se candidatar, porque, mais uma vez, é uma questão de seletiva, entende? A gente não é um grupo aberto, um clã aberto para todo mundo participar. A New Beast, ela foi aberta por muito tempo no Xbox One, lá na época do Black Ops 3. E o clã em si, ou a parte visual, ficou meio debilitada, porque a gente tinha uma fama meio complicada, né? Porque todo mundo que usava Clantag Neon já era taxado de noob. Porque, como era aberto, todo mundo podia entrar, todo mundo podia postar os clips e tudo mais nas partes de comunidade. Ficou essa questão de não ter tanto reconhecimento, né? E a intenção é levar adiante. Então, fica meio complicado, até porque, se formos levar adiante, a gente precisa de um time, entre aspas, de bons jogadores, né? Ou de jogadores, no mínimo, decente, para competir com outros jogadores muito bons. Então, é por isso que a gente pede essa seletiva, tá? A seletiva vai voltar. Eu não vou comunicar muito pelo meu canal. Eu vou comunicar pelas redes sociais, beleza? Tanto o Twitter quanto o Instagram. Se você não me segue no Twitter ou no Instagram, tá passando aqui para vocês o meu nome de usuário das duas plataformas, tá? Ficarei bastante contente do follow de vocês. E, para quem tem interesse, eu vou postar os requisitos e as outras informações referentes a esse assunto, né, da seletiva, por lá. Eu já adianto que os requisitos, eles vão permanecer quase que idênticos aos que estavam quando eu anunciei aqui e nas outras redes sociais também, tá? A gente não vai poder fazer muita coisa, só uma ou outra coisa, uma ou outra alteração vai ser aplicada. Como eu disse, foi criado um consenso para a gente decidir como que seria feito a seletiva, as seletivas, né, do Xbox e do PS4. No momento, vai ser só do PlayStation 4, do Xbox vai ficar para um futuro, porque o time do Xbox já está pré-definido, então é só substituição de uma ou outra pessoa. Tenham isso em mente, tá? Eu não vou poder fazer muito, até porque não fui eu que decidi unicamente como que seria. Estou adiantando aqui para vocês, beleza? Então, caso alguém tenha interesse, fique ligado nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, que eu vou passar por lá essas informações. Beleza? Aos membros assinantes do canal que tiverem o maior interesse também de participar da seletiva, entrem em contato comigo lá pelo Discord, que é dedicado aos membros, não é o Discord público, é o Discord dedicado para os membros, para os assinantes do canal. Entrem em contato comigo se vocês tiverem interesse, porque vai ser um pouquinho mais fácil para vocês. Fechado. Vamos falar um pouquinho agora sobre a gameplay, que vocês estão acompanhando. Eu, particularmente, gostei muito dessa classe, cara. Antes de eu falar sobre a classe, sobre a Spitfire e a Peacekeeper, o combo, eu quero falar da qualidade da gameplay. Infelizmente, eu não consegui gravar a 60 FPS. Eu não estava com a placa ligada quando essa gameplay foi criada, foi executada. Eu tive que pegar do share, então a gente não tem ela a 60 FPS, e sim apenas a 30. Acho que isso não deve implicar tanto assim na questão do que eu quero mostrar para vocês. Que é o uso da Spitfire com a Peacekeeper, cara. A Spitfire, ela caiu bastante, o conceito dela, na Season 2, na Season 3 mais ainda, porque algumas armas foram bufadas, algumas foram entradas em maior destaque, como, por exemplo, a Handlock. A Flatline também, se eu não me engano, ela recebeu um buff. E a Spitfire, eu vejo que cada vez menos ela é utilizada pelos jogadores. Só que... A galera tem que ter noção do que ela quer fazer, do que as pessoas querem fazer, o que as pessoas querem jogar. A Spitfire é uma ótima arma para o X1, principalmente se você está jogando contra alguém que esteja de R99, ou carabina, ou uma arma que tenha pouca munição. Por quê? A Spitfire, mesmo sem carregador estendido algum, nem o branco, ela crua ali, sem carregador estendido, ela já conta com 35 balas. Entende? Não vai ter arma que, em questão de reload, ou questão de... paint, eu diria, questão de munição por paint, poderia bater de frente com ela. Salva a Devotion, mas a Devotion tem que estar bem equipada. E isso te ajuda muito numa situação onde você precise trocar tiro a curtas distâncias, porque o cara vai precisar carregar ou mudar de arma. Nisso ele vai ficar muito vulnerável, enquanto você ainda vai ter total foco dele, você vai ter foco da tua mira, e você vai ter bastante munição, porque, como eu disse, a Spitfire vai ter 35 balas por padrão, e mais ainda se ela estiver com algum carregador estendido. O raro ou o épico vai ajudar bastante. Tá? Eu acredito que as pessoas não... pensam muito pra jogar com ela em algumas determinadas situações. Se fosse pra pegar a Twin Bomb, eu acho que ela seria uma das melhores armas, porque ela ajuda demais nessa questão da gunfight. Ela também ajuda demais quando você precisa enfrentar dois inimigos, porque você não vai precisar carregar a todo momento, né? Se o inimigo vai precisar carregar, você vai ter mais munição ali no topente, como eu já disse. Então, acho que tem que levar em consideração. Eu destravei a camuflagem do nível 100, eu tô quase pegando a última camuflagem do passe de batalha da S1-3. Faltam apenas cinco níveis. Eu não tive a oportunidade de jogar muito. E eu queria muito jogar de PC Keeper nessa temporada, porque as 12, as Shotguns, agora elas estão muito boas, cara. Muito boas mesmo. Salvo o Mozambique, que o Mozambique sempre vai ser Mozambique. Mas, Mastiff, a Eva, cara. Quem ia imaginar que a Eva ia ficar tão boa? A Eva e a P-Skipper, eles estão muito gostosos de jogar, principalmente a P-Skipper. Agora, dependendo da distância, dependendo de como está seu inimigo, você sabe que se você se movimentar bem e conseguir colocar o foco da mira realmente no peito do cara, você com certeza vai dar mais de 80 pontos de dano. O que é muito bom se você já tiver quebrado o escudo dele ou ele já tiver com um dano ligeiro, um dano considerável, porque vai ser mais fácil de você downar ele. Enquanto você precisa dar outros tiros com outras armas e tenha a possibilidade de errar, a 12, por ser forte, uma arma de uma potência muito grande de curta distância, ela já vai fazer o serviço ou terminar o serviço para você. Entende? Então, tem essa questão, por isso que eu estou jogando bastante com a Spitfire. Eu uso a Spitfire para quebrar o escudo, porque ela tem bastante bala e se precisar, eu puxo a P-Skipper. E, na verdade, eu estou precisando bastante porque eu quero jogar com ela. Ela é uma arma divertida de se jogar, ela está bastante divertida. As pessoas falam, ah, a 12 ainda é complicado nesse jogo. Eu sei, mas dei uma chance porque é bem divertido jogar de 12 na Season 3. Pelo menos na Season 3 que a gente teve essa correção das Shotguns, eu acho que está bem oportuno. Está certo? Então é isso. Estou deixando aqui uma recomendação para vocês. Peacekeeper e Spitfire. Eu vou trazer uma variação muito em breve dessa classe, que seria a substituição da Spitfire pela R99. Acredito que muitos de vocês vão gostar mais ainda, principalmente quem joga de R99. É uma classe para rushar demais. Eu acho que para personagens como Mirage, Octane, Pathfinder, Wraith e Lifeline é uma classe muito boa. Não recomendaria essa classe para o Gibraltar. É claro que depende da sua skill, mas acho que o Gibraltar combina mais com o Spitfire, uma arma de um calibre mais pesado, porque ele é fortão, então ele vai poder dar bastante dano. Mas isso é assunto para uma outra hora. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar a gameplay rolando de fundo, se tiver algum restinho de gameplay aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, por favor, deixe seu like aqui no comentário construtivo. Se possível, seu favorito também. Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço. Fiquem bem. Bye-bye. You are the Apex Champions. You are the Apex Champions. You are the Apex Champions. You are the Apex Champions.